Tenho saudade Eu fico triste de pensar que ela passou Rapazinho já estou, a infância não volta mais Vejo na rua garotinhos a brincar Dá vontade de chorar ao lembrar daqueles dias Minha mãezinha a meu lado me abraçando Com teus olhos me fitando com imensa alegria Hoje não posso mais brincar com meus amigos Daqueles tempos queridos que jamais irá voltar Sei que em breve algum dia casarei Em meus filhos eu verei na sua infância brincar Hoje não tenho um companheiro pequenino Alegria de um menino que comigo ia brincar Hoje sou velho, ontem eu era criança O meu tempo de infância sei que nunca vai voltar Jamais quero lembrar nosso passado Tão pouco em nosso amor que fracassou Fez tudo para viver sempre a seu lado Mas você entregou a outro seu amor Agora fiquei sozinho Tão triste sem carinho É tudo que restou de um grande amor Ponha em sua mente Quem ama loucamente Carrega sempre no peito tristeza e dor Sou pobre e talvez seja este motivo Que viestes a tomar esta decisão Sou pobre e sem riqueza Feliz eu vivo Riqueza Não traz felicidade para um coração Não pense que estou chorando Nem sequer estou lhe implorando Apenas quero lhe expressar o quanto é ruim Perderam o amor querido Nossos sonhos foram destruídos Acabou Tudo entre nós Chegou ao fim Perderam o amor querido Nossos sonhos foram destruídos Acabou Tudo entre nós Chegou ao fim Perderam o amor querido Nossos sonhos foram destruídos Acabou Tudo entre nós Chegou ao fim Perderam o amor querido Nossos sonhos foram destruídos Acabou Tudo entre nós Chegou ao fim Todos os meses de julho Eu fico muito contente Pois este mesmo orgulho De visitar minha gente Aquelas lindas boiadas Aquelas verdes campinas Os pássaros em alvorada Voando entre as polinas Os pássaros em alvorada Voando entre as polinas Quando os animais lá vejo Eu falo de coração É o que mais desejo Visitar o meu sertão Quando vou sair de lá Olho para o céu E digo Senhor eu quero voltar Para o meu sertão querido Senhor eu quero voltar Para o meu sertão querido Quantos animais lá vejo Quantos animais lá vejo Eu falo de coração É o que mais desejo Visitar o meu sertão Quando vou sair de lá Olho para o céu e digo Senhor eu quero voltar Para o meu sertão querido Senhor eu quero voltar Para o meu sertão querido Senhor eu quero voltar Para o meu sertão querido, Senhor, eu quero voltar Depois de um dia tão alegre que vivemos Nós jamais esqueceremos Marcou nossos corações Um acidente ocorrido na estrada Com morte desesperada Lá morreram os dois piões Ao ver os corpos estendidos no caminho Confesso, chorei baixinho Não pude me controlar Ao ver os dois Entre os outros misturados Com o sangue derramado Na estrada a rolar Um era jovem, porém não era casado Mas vivia acompanhado de seus pais e irmãozinhos O outro era tão feliz De sua vida Triste foi a despedida De seus queridos filhinhos Vivo tão triste Vivo tão triste Lamentando o que eu vi Só Deus sabe o que senti Quando fiz esta canção Quando fiz esta canção Chorei meu pranto Lembrando daquele dia Em que minha alegria Acabou em meu coração Esses piões lá montaram com firmeza Os aplausos Os aplausos, que beleza Uma festa de alegria Em Carmo da Mata Voltaremos a cantar Mas sei que não vou montar Os piões daquele dia Hoje não vejo Os dois piões mais neste mundo Este golpe tão profundo Mas teve que ser assim E na BR Quando eu passo tiro o chapéu Sei que eles lá no céu Também lembraram de mim E na BR Quando eu passo tiro o chapéu Sei que eles lá no céu Também lembraram de mim E na BR Saí do Rio de Janeiro Comprei passagem Fui viajar Atravessei a fronteira No Paraguai Onde fui parar Vi uma paraguaíta A moça mais bonita A moça mais bonita Daquele lugar Por ela me apaixonei Ela fiquei só para me casar Ela fiquei só para me casar Ai Paraguaiita Ai Paraguaiita Conchita que moça bonita Cabelo comprido Amarrado de fita Ai Paraguaiita Ai Paraguaiita Conchita que moça bonita Cabelo comprido Amarrado de fita Saí do Rio de Janeiro Comprei passagem Comprei passagem Comprei passagem E fui viajar Atravessei a fronteira No Paraguai E onde fui parar E onde fui parar Vi uma paraguaíta A moça mais bonita daquele lugar Por ela me apaixonei Ela fiquei só para me casar Por ela me apaixonei Ela fiquei só para me casar Ai Paraguaíta Ai Paraguaíta Conchita que moça bonita Cabelo comprido amarrado de fita Ai Paraguaíta Ai Paraguaíta Conchita que moça bonita Cabelo comprido amarrado de fita Nosso amor não é mais proibido O que sofremos felizmente teve fim O que fizeram para separar nossas vidas Serviu para unir você a mim Tantas calúnias levantaram sobre nós Nosso mundo está cheio de maldade Dois corações que existe amor ninguém destrói Hoje vivemos a maior felicidade Vem cá meu bem Me dê um beijo e um forte abraço Vamos sorrir do fracasso De quem quis nos derrotar Quero que vejam nos lembrando de alegria Até chegar o dia Da amor de nos separar Nosso amor não é mais proibido O que sofremos felizmente teve fim O que fizeram para separar nossas vidas Serviu para unir você a mim Tantas calúnias levantaram sobre nós Nosso mundo está cheio de maldade Dois corações que existe amor ninguém destrói Hoje vivemos a maior felicidade Vem cá meu bem Me dê um beijo e um forte abraço Vamos sorrir do fracasso De quem quis nos derrotar Quero que vejam nos lembrando de alegria Até chegar o dia Da amor de nos separar Dois corações És uma criatura deslumbrante, que fez nascer em mim um grande amor. Sinto você não ser a minha amante, és a razão da minha grande dor. Senhor, sei que tu és casada e vive infeliz, pois seu maldito esposo lhe faz penar. Sei que em tua vida sempre me quis, não coube a nós a sorte de nos casar. Hoje és uma senhora, vive em tortura. Não pode ser feliz vivendo assim, como neste mundo pode uma criatura viver com outro alguém pensando em mim. Eu que sonhava tanto em casar contigo, pois assim viverias cheia de amor. Esqueça os encontros que teve comigo Tente arrancar do peito esta grande dor Música Música Hoje é realidade o meu grande sonho Música 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 Hoje estou feliz com meus versos gravado, tão emocionado está meu coração. Música 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 Hoje estou feliz com meus versos gravado, tão emocionado está meu coração. Música 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 Desejo que ouçam meus versos Fazendo sucesso por toda a nação Minha viola companheira de verdade Já me deu felicidade, alegria e dinheiro Ganhei amores, carinhos e amizade Desventura e falsidade, fama de grande violeiro Minha viola você foi minha riqueza Hoje com grande tristeza nós vamos nos separar Daqui pra frente vou seguir por outra estrada Cumprindo nova jornada, por isso vou lhe deixar Minha viola é uma realidade Você vai sentir saudade, sempre lembrando de mim Mesmo encostada em outro peito irá seguindo Eu paro mas vou lhe ouvindo até chegar o meu fim Minha viola ao terminar estes versos Aos meus colegas eu peço Sele por minha violinha é de madeira Mas soube me querer bem Quando eu for para o além Varde por lembrança minha Minha viola é de madeira Minha viola é de madeira Vou caminhando na longa estrada deste mundo Vou lamentando e implorando os carinhos seus Hoje só resta grande mágoa de um amor profundo E as tristes lágrimas que derramam os olhos meus Por que, meu Deus, por que, que sofro tanto assim Amando loucamente Quem não gosta de mim Sofrendo tanto assim Eu sei que vou morrer Mas tenho a esperança Que eu hei de vencer Por que, meu Deus, por que Que sofro tanto assim Amando loucamente Quem não gosta de mim Sofrendo tanto assim Eu sei que vou morrer Mas tenho a esperança Que eu hei de vencer Eu sei que vou morrer Saudade, quanta saudade, é o que eu sinto de ti Quando ouço na paineira o cantar do Bentivy Bentivy, Bentivy, anda triste o passarinho Despertando uma saudade do meu querido benzinho É triste a vida do homem que vive apaixonado Que deita e quase não dorme virando por todo lado Bentivy, Bentivy, canta triste o passarinho Despertando uma saudade do meu querido benzinho É triste a vida do homem que vive apaixonado Que deita e quase não dorme virando por todo lado Bentivy, Bentivy, canta triste o passarinho Despertando uma saudade do meu querido benzinho Todo mundo me pergunta o motivo Todo mundo me pergunta o motivo Que eu vivo neste mundo abandonado Sei que é triste viver como eu vivo É muito triste quando a gente ama sem ser amado Em minha vida Em minha vida não tenho mais prazer Porque minha querida não quer mais me ver Estou sofrendo, seguindo o meu caminho Acabarei morrendo se ela não voltar para me dar carinho Não merecia esta ingratidão Pois sou sincero e você me enganou Você feriu meu pobre coração E sem dizer nada para muito longe se afastou Como é triste amar sem ser amado Quando o amor existe Não pode ser pintado E nesta hora para muito longe se afastou Se você for embora tenho que esquecer Que um dia te amei E nesta hora para muito longe se afastou